Bom, vamos lá começar a aula. Com licença, professora. Bom dia, Skipper, podes entrar. Ok, alunos, então, vamos lá começar a aula. O que te aconteceu, Skipper? Para teres o joelho todo cheio de novas negras. Não foi nada, eu só caí na rua 6. Ai, meu Deus. Ai, amiga, não viste? Não viste o joelho dela? Ah, sim, nós saímos muito bem. Nós saímos muito bem. Olha só quem é. A chinelo. Ai, ai, o teu joelho está com o mundo zumbi. Skipper! São elas que fazem isto com a Skipper. Só que... Não sei o que fazer. Vou pensar. Olá, Luísa. Olá, Skipper. Skipper, hoje à tarde, depois da escola, vai ver o baile de finalistas. Uau, um baile da escola? Sim. E vai ser com vestidos, tá? Vai com um vestido. Hum, tá bom. Sim. Ok. Eu vou andando, tá bom? Ok. Oi. Oi. Estavas a falar com a tua amiga Luísa? Sim. Sabes do baile da escola amanhã? Ah, sim. Eu tenho de... Bem, vir com vestido. Quer dizer, não é com vestido. Não tens de vir com vestido, não. Mas ela disse-me que era com vestido. Hum, que estranho. Se calhar é, e eu não sei. Mas ainda assim vou sem vestido. É, eu percebo. Não és muito de vestidos. Vou à casa de banho. Está bem, amiga? Hum? Vou-me aproximar mais. O que é que ela está a fazer? Ai, meninas, eu consegui. Ela vai amanhã para o baile de finalistas com um vestido. Ai, meu Deus do céu. Cheguei. Olá, Skiper. É, então, agora vamos fazer o quê? Ah, eu vou enxar. Ah, tá bom. Pode entrar. Olá, Skiper. Olá. Então, como é que foi o vosso dia? O meu dia foi bom. Sério? E o teu, Skiper? Ah, foi bom. A sério? Olá. Hoje não estás a chorar? Sim, é que vai haver um baile da escola amanhã. Vestidos. Posso ir? Claro. Quando? Depois da escola. Claro. Vamos ver se há algum vestido bom aqui nas lojas da rua. Tá bom. Que bom que a Skiper foi convidada para o baile. Ah, sim. Ah, o meu telefone está a tocar. E aí, nani, nani, nani. Tenho de ir atender. Ah, eu vou para o meu quarto fazer as coisas. Olá, Sr. Diretor de Turma. Olá, Barbie. Eu só queria avisar que não, eu não descobri nada daquilo da Skiper. Não descobri mesmo nada. Ah, está bom então. Agora vou ter de desligar. Ok, tchau. Mas que estranho. Não posso, não posso contar nada. Senão ela já está nisso aqui. Não posso, não posso contar nada. 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 Não posso contar nada.